Oi galera, beleza? Dá uma passadinha rápida, mostrar um negócio legal pra vocês, ó Primeiro eu vou mostrar aqui o parafuso ARP É o 100-2801 Que é o que parafusa o volante da embreagem O platô da embreagem no volante, melhor dizendo, né? Então se alguém quiser saber aí o part number, tá aqui, ó Vamos ver se dá 100-2801, tá? Mas não é isso que eu quero mostrar não Esse aqui é o volante do 302 Lembra que eu mostrei aqui que o volante da embreagem estava com uma trinca E nós compramos outro É da Speedmaster Tá vendo? E foi comprado esse volante aqui A gente está instalando no carro E deixa eu mostrar uma coisa Todo mundo sabe aí Que o 302 ele tem dois tipos, né? De virabrequim Um com 50 onças de contrapeso E o outro com 28 Aí o que o gringo lá fez? Ele fabrica o volante Sem nenhum contrapeso Tá vendo? Aí dependendo do motor que você tiver Se for o de 50 Você vem aqui, ó Tá vendo? Tem um rebaixão aqui, ó Você vem aqui E coloca o de 50 Parafusa ele aqui, ó Coloca um loktite ali E fixa ele E fixa ele Tá vendo? Como no nosso caso é o de 28 A gente vai colocar qual? Esse aqui menorzinho Coloca aqui A gente vai pôr o loktite E pôr os dois parafusinhos Então o cara fez um volante Com os dois contrapesos E o mesmo se aplica no damper Se você comprar damper high performance Ford Eles também O contrapeso é parafusado Beleza? Então aí é Você não precisa ficar preocupado, né? Na hora de comprar o volante O modelo do volante Até tem modelo com 28 e com 50 Mas acho que assim é mais inteligente Beleza? Esse é da Speedmaster Não é aprovado pelo SFI nada, tá? É motorzinho Preparação leve aí Beleza? Valeu galera